Vem a ver Que eu não posso mais ficar assim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim Você me disse tantas coisas Lindas que eu jamais esqueci Me fez sentir nos seus abraços O amor mais puro que eu já vi Venha ver como é que eu estou Venha ver como você me deixou Venha ver que eu não posso mais ficar assim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim Eu não pensei que você fosse Assim sem me dizer adeus Deixando em mim essa saudade Matando assim os sonhos meus Venha ver como é que eu estou Venha ver como você me deixou Venha ver que eu não posso mais ficar assim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim Sofrendo sozinho e você tão distante de mim